Bom dia, meus amores! Eu tô com um brinco e o outro acho que perdeu esse silencio. Então, gente, como vocês sabem, né? Vou colocar a cerâmica aqui em casa. Vamos colocar a cerâmica aqui, né? Então, eu tava esperando chegar a cerâmica, o reajunte e a argamassa. Então, acabou de chegar, graças a Deus. A Casa de Matéria e Construção mandou entrega aqui. E então, eu vou mostrar pra vocês, né? A cerâmica que chegou, a argamassa e o reajunte que foi o que a gente comprou, que é pro piso. Mas a gente vai estar também, depois, pintando também a casa. Então, gente, vou vir aqui agora e vou mostrar pra vocês. Tô muito, muito, muito feliz, porque até que enfim, né? Vou conseguir realizar esse pequeno sonho que eu tinha, né? Que era de botar cerâmica na minha casa. E graças a Deus, né? Meu sonho vai ser realizado, né? É um de muitos, né? Muitos ainda que eu quero realizar, Realizar que é fazer mais um quarto, né? Fazer uma cozinha pra mim grande, né? Porque meu espaço aqui é pequeno. Mas por hora, eu quero melhorar pelo menos a aparência desse espaço aqui que eu moro, né? Pelo menos poder botar cerâmica na minha casinha, dar uma pintura. E aí, depois, com o tempo, eu vou crescendo mais pro fundo. Se assim, Deus permitir, né? E Deus estiver me abençoando Pra que eu possa estar aumentando a minha casa. Então, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o que veio, ok? E outra coisa, gente, vocês vão acompanhar, viu? Eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Vai começar... Quando eu começar a colocar cerâmica, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco, filmando pra vocês. Porque como eu falei aqui no meu canal, eu vou compartilhar tudo com vocês. Tudo, 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 tudo. Então, se você acabou de chegar, né? Deixa aí um joinha, compartilha meus vídeos. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Então, agora, vamos pro vídeo. E outra coisa, gente, aqui também vocês vão ter receitinha top, simples, né? Que facilita aí no dia a dia. Então, meu canal vai ter um pouco de tudo. Então, vamos aí agora pro vídeo. Meus amores, aqui, ó. Virei aqui pra vocês verem. A cerâmica que eu escolhi foi essa aqui. Eu achei ela muito linda, porque eu queria uma cor diferenciada, sabe? De muitas que eu vejo por aí. Eu queria, assim... Eu sempre achei essa cor muito bonita. Eu já vi em alguns lugares, sabe? Parece uma cor, assim, amadeirada, né? Então, a gente comprou aqui pra dar essa cor. Eu que escolhi, né? Aqui, gente, tá o argamassa... O argamassa não, o reajunte, né? Aqui o reajunte. Comprou aqui o reajunte. E aqui, gente, tá o argamassa, né? Pra gente dar. Então... É... Vamos iniciar as obras. O homem já... O da casa de matéria de construção já veio, né? Já entregou aqui o material. Então, vamos iniciar colocando a cerâmica. E aí, vocês vão ver tudo passo a passo. Não passa, 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 né? Mas, assim, eu vou estar mostrando pra vocês. Como eu falei aqui no meu canal aqui, eu ia estar compartilhando tudo com vocês. Então, eu vou estar compartilhando também um pouco. Quando eu estiver sentando a cerâmica, quando eu estiver trabalhando aqui na casa, eu vou filmar um pouco pra vocês verem. Ok?